Olá, eu sou Sérgio Boca Lembro-me bem Do quanto foi especial o verão passado E de como nos sentíamos você e eu Perdidos no encantamento do amor No encantamento do amor Onde está você agora? Querido Onde, querido Onde está você agora? Querido Querido, onde? Onde está você agora? Alô? 252-60-98 Invente uma nova maneira de amar 29, exatamente Old Times, um metropolitano Onde está você agora? Onde está você agora? Não sei como aconteceu, mas... Não sei como pode, você esqueceu as promessas que fizemos Sei que você nunca mais será meu Eu fico aqui sozinha O que aconteceu? Tudo, tudo se desfez Querido Querido, para onde você foi? Querido O caminho parece tão longo Amor Gostoso É de arrepiar na pele É de arrepiar na pele A sensibilidade, a saudade Quando bate você liga e ele não está Para onde você foi? Para onde você foi? Querido Querido O que foi que deu errado? Querido 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 Para onde você foi? Amor O número chamado é 736-1232 E foi desligado 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 736-1232 Foi desligado Desligado Acontece muito isso, né? Com as pessoas Você liga e a pessoa não está De repente, não mais Que de repente É tão difícil Às vezes você fica parado Em seu quarto Olhando para o telefone E ele não toca E os amigos dizem Não liga para ela, não Os amigos dizem Para você, mulher Não liga para ele Espere ele ligar para você E nada Aí você não resiste Liga E é mais ou menos A temática da nossa tradução da noite E a telefonista diz Esse telefone não existe A linha está interrompida Ou melhor Foi desligado Desconnected com And call Globo F.E.M.E. Tchau, tchau